Bom dia Disney Fantasy! Que saudade que eu tava, ó, de dar esse bom dia nesse marzão, coisa linda, não sei se vai dar pra ver no vídeo, vou virar aqui, acho que não vai dar pra ver não, mas tem um arco-íris aqui atrás, coisa malena do mundo, olha essa água, que bonita que tá isso aqui! Olha só, 8 horas da manhã, a gente tá descendo pra tomar café, explorar um pouco do navio, minha mãe obviamente não conhece o Disney Fantasy como a gente conhece, a gente vai ver algumas lojinhas, talvez a gente vai fazer os open houses, que é quando você pode ver algum dos clubes que tem aqui, o clube infantil, o clube de adolescentes, o clube de jovens adultos, tem uma hora no dia que qualquer pessoa pode entrar lá, visitar, mexer em absolutamente tudo, porque obviamente nos outros horários é reservado pras crianças, pros adolescentes, pra eles terem mais privacidade e segurança, obviamente. E vamos tomar café, vamos pra piscina, vamos andar com a Dunk, vou fazer absolutamente tudo desse dia maravilhoso, dia completamente aqui no mar, a gente tem um jantar muito especial hoje no restaurante que a gente adora aqui do navio, a gente também tem, acho que Papai Noel vai aparecer aqui hoje, tem muitos personagens pra tirar foto, se você não viu o primeiro vídeo dessa série, dá uma olhada lá, porque ontem foi o primeiro encontro com a Minnie, que a gente pode abraçar a Minnie, o Oliver pode abraçar a Minnie, finalmente nos cruzeiros da Disney, agora a gente pode abraçar os personagens, e agora, vamos curtir esse marzão. Vou mostrar algumas coisas do quarto que eu não mostrei ontem, na TV, todo dia de manhã, você tem o diretor do cruzeiro, que não é o capitão, ele é o diretor de entretenimento do cruzeiro, ele cuida de todas as atividades que a gente tem durante o dia, e a assistente dele falando tudo o que vai acontecer durante o dia, vou mostrar aqui pra vocês, ó, a cama armada, que eu falei ontem, então tem o sofá cama, vira uma cama, mas não é no sofá, tá? Eles tem um colchão, ó, eles tem um colchão mesmo, que eles colocam no sofá, e aí é bem confortável, tem uma luz ali também, que você pode ligar de leitura só pra aqui, pra parte de baixo, e essa é a parte de cima do beliche que sai do teto, é bem confortável também, também tem um colchão, eles colocam tudo, lençol, travesseiro, absolutamente tudo, e aqui em cima, ó, tem umas estrelas da Disney, uma constelação, e tem uns personagens escondidos aqui nessa constelação, então é bem bacana, porque é tipo um joguinho que você vai procurar os personagens. Aqui é uma das partes do banheiro, como eu disse, essa daqui é a suíte varanda deluxe, então ela tem duas portas de banheiro separado, a luz das portas dos banheiros ficam do lado de fora, e nessa daqui você tem, além de um pingo aqui tentando entrar no banheiro, não sei pra fazer o que, você tem a privada, você tem papel higiênico, você tem aqui a pia, que é bem legalzinha, e você tem aqui os produtos da H2O de sal marinho, esse aqui no caso é um sabão de mãos. E agora meu assistente vai mostrar aqui o closet, né filho? Vamos abrir o closet aqui pra ver o que tem nesse closet. Além de roupa suja, a gente tem cofre, você tem cabides, o que mais tem aqui, filho? Bastante cabide, e você tem alguns salva-vidas que ficam aqui dentro do quarto. Vou mostrar aqui rapidinho os produtos que tem no outro banheiro, tem esse hidratante corporal aqui também da H2O de sal marinho. E esses são os três produtos que tem aqui pra o banho, então você tem shampoo, nossa é muito bom esse shampoo, condicionador, e você tem o sabonete também de sal marinho da H2O. É delicioso, delicioso, e eles vendem aqui, obviamente, eles fazem você ficar apaixonado por isso aqui durante os seus banhos, e aí depois você passa no ódio e compra caríssimo pra levar pra casa. Tamo aqui no Royal Court de novo pra tomar café, olha o que já tá ali ó, tentando botar uma faca na boca. Excelente momento que eu capturei, nós conseguimos salvá-los, mas tô tomando meu cafezinho preto aqui, mas você também tem aqui o leitinho pra colocar no seu café, minha mãe tá aqui tomando. Eu queria mostrar o detalhe aqui do Royal Court, olha só. Como é que fala o wagon da Cinderela? A carruagem. A carruagem da Cinderela são as luzes daqui do restaurante, olha os detalhes. É incrível de bonito esse restaurante, dá uma panorâmica aqui pra vocês verem. E ele agora tá aberto pro café da manhã todos os dias, até as 10 horas da manhã. Ou você pode ir pro Cabanas, que lá tem comida de buffet, né? Você pega e já come. Agora aqui você tem que sentar e esperar a sua comida, só que a comida, pelo menos na nossa opinião, é muito melhor. Chegou o café aqui, minha mãe pediu ovos beneditinhos. Tão bonitos, molinho de chanel por cima. Oliver vai aqui no... como é que é o nome desse prato, meu negócio do pateta? É Get Up and Go. Get Up and Go com pateta, tem tomate grelhado, uma salsicha ali de carne bovina, ovos e frutinhas aqui. Gabi, Gabi, qual o nome do seu nome? O meu é um viciel que ele é tipo um combo desse meio americano. É o combo do café da manhã. Bacon, ovo, salsicha, tomate, hash brown. E eu pedi... eu esqueci qual o nome do meu, mas são ovos mexidos com batatas e muito pimentão. Tem muito pimentão e queijo Monterey Jack, então é o prato mais apimentado, que os americanos adoram. Mas eu também gosto de pimenta. Mas é basicamente ovo, muita batata e um pouquinho de chorizo que tá em algum lugar por aqui também. Também tem, tem uns tomatinhos aqui e queijo Monterey Jack, que também é um pouquinho mais apimentado, mas é bem gostoso. Olha aí, aqui no ato, o principal do navio Surra de Princesa. A Tiana tá bem aqui na minha frente. Aí a gente tem a Bela ali atrás dela. A gente tem a Branca de Neve e a Cinderela. Olha pra isso. Uau! Quanta princesa de uma vez. Muito legal. Vamos tirar foto com elas. Olha aí, mais umas orelhinhas aqui da Minnie. Muito legal isso daqui. Parece exclusiva do navio. Tem um símbolo aqui do Disney Cruise Line. Gostei de tudo aqui, hein? Muito legal. Tem muita coisa exclusiva que é vendida. Só aqui, só pra... Ó, pra quem tá no navio. Mala bonita. Cara da elegância. Mas eu vi uma camisa, essa camisa aqui. Achei muito bonita. Bem no tema náutico aqui. Curti. Vamos ver mais. Olha o velho, ele tá provando aqui o que ele vai levar pra casa, né, filho? Tá na cabeça. Tá bonito? Deixa eu botar aqui. Quer não. Quer não. Esse ele não quer não. Vamos procurar outro. Olha que lindo. Eita, que peixe olhido. Botar no papai. Quer botar no papai? No olho, gente. No olho, gente. Eita, que lindo. Ai, que lindo. Que isso? Na minha cabeça? Na mamãe. Eita, lasqueira. Top. Vamos guardar agora. Eita. Uma coisa muito comum que acontece aqui é que uma loja é muito próxima da outra e você pode simplesmente atravessar e continuar fazendo suas compras. E você só precisa pagar em um dos caixas. Então você pode trazer uma coisa de uma loja pra outra e pagar tudo no final num lugar só. E como um bom cruzeiro natalino, tem uma sessão aqui só de acessórios pro Natal, ó. O calendário do advento, vários enfeites pra colocar na árvore. Nossa, tem muitos cabelos muito bonitos aqui. Com certeza um desses aqui vai enfeitar minha árvore esse ano. Entrou o ano, saiu o ano e Oliver continua apaixonado pela Moana e seus personagens. Guardar. Guardar. Olha quem tá aqui nessa manhã toda bonita, bonitinha. Olha só. Que gracinha. Olha aí pra Noite Pirata. Tem uma sessão exclusiva aqui na loja. Com muita fantasia pra você escolher. Caso você não tenha trazido a sua. Acessório de pirata. O gancho do Capitão Gancho. Olha esse set. Os piratas. Mickey e os piratas. Que bonitinho. Ah, olha que linda essa orelhinha aqui, ó. Temática aqui dos piratas, ó. Que legal, né? A gente vai procurar aqui um chapéu pra Oliver. Complementar a fantasia dele. Tem umas camisetas aí também, ó. Aqui já tem um kit pirata. Inclusive é um baúzinho, ó. Você pode guardar coisas depois. E aí vem o tapa-olha do pirata. Um mapa. Uma bolsinha de moedas. O gancho. Uma bússola e um chapéu de pirata. Acho que vai ser esse aqui pra Oliver, hein? Vamos ver. Olha aí que bonita. O que é que você acha? Que não. Que não? Olha, Cliente. Comecinho da tarde. Aliás, finalzinho da tarde. Já são 4h40. A gente tá na costa de Cuba. Segundo a TVzinha aqui do quarto. E a gente acabou de acordar do cochilo. Mais ou menos uma meia hora atrás. A gente tá se arrumando pra ir explorar ainda mais o Disney Fantasy. Noite formal aqui no navio. Todo mundo vestido aqui pra festa. E a gente ainda encontrou Pluto aqui. Olha pra isso. Lampendo todo mundo. E aí, Pluto. Oi, Pluto. Oi, Deus. Olha, é o Pluto. Ele é um bom joão. Sim. 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 E aí, boa job. Uau. Muito bonito. Obrigado, Pluto. Tchau. E agora a gente tá indo aqui pro Walt Disney Theater. Bem aqui pra assistir a peça do Aladdin. Só que aqui, ó, só porque é a noite do Aladdin, eles estão com a lâmpada mágica do Aladdin aqui pra galera tirar foto. Olha que bonito. Incrível. Vamos tirar foto depois lá com a lâmpada também. E aí